Boa tarde galera, estamos aqui com a minha cliente Cris, vou fazer uma perfuração nela agora, tá? O piercing flat, aí vocês vão acompanhar comigo aqui e ver depois como ela vai ficar linda, tá? Vamos lá! Vamos lá, tá? Dá licença rapidinho, tá? Já foi! Ela vai colocar a joia de lacinho, muito linda essa joia, temos vários tipos de joia aqui no estúdio, só vim aqui que eu mostro pra vocês, uma mais linda que a outra. Doeu um pouquinho, né Cris? Não, bem pouquinho, mas olha só qual que é o resultado. Olha que orelha linda, maravilhoso e super rápido, tá vendo? É isso aí galera, Fabiano Tattoo e Piercing, chame no Whats e agente seu horário, tá? Quer ficar lindo com um piercing desse? Chama no Zap, valeu!